Bom dia, bom domingo. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O versículo 2. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transições, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 1 a 5. Bom domingo. A palavra de hoje. Reflexão de hoje. 21 de janeiro. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 5. Fomos adotados na família de Deus para ser parecidos com Jesus. Não é à toa que somos chamados cristãos. Como filhos de Deus, temos de exalar a glória dos céus aqui na terra e por meio de um comportamento coerente com a fé que professamos. Manifestar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É realmente muito bom quando vemos um cristão firme em suas convicções e zeloso em seu viver. Ele é como carta aberta, lida por todos e até mesmo sem dizer uma única palavra seu testemunho é extremamente eloquente. Tal pessoa consegue influenciar de modo positivo muitas pessoas em direção a Cristo, pois todos enxergam que há algo diferente na vida dela. Esse indivíduo faz com que outros desejem a paz, a fé e a alegria que transmite. Você é assim? Dedique um tempo hoje para pensar em sua verdadeira identidade. Você foi adotado por Deus. Que grande bênção Ele lhe concedeu. Por isso, trate de viver de modo que agrade o Pai e que não envergonhe sua família. Em todo o tempo, olhe para Jesus. Ele é o melhor exemplo a seguir. Pai, que minha vida seja um exemplo de cristianismo autêntico e sincero. Ajuda-me a ser mais parecido com Jesus e a honrar-te por mais, por meio de uma conduta que reflita a minha filiação com o Celestial. Foi a reflexão de hoje. Eu li para meu Pai essa reflexão. Bom dia. 365 mensagens com Bianca Toledo. Bom domingo para todos. 21 de janeiro de 2024.